Hoje a gente vai com ele, a gente vai jogar um, começa dando 7 cartas para cada participante, vai E depois de dar 7 cartas para cada participante, você vai colocar uma carta aqui no meio Que começa com 1, 1 que começa a jogar, aí tem que ser uma carta normal, não pode ser mais 2 nem nada Aí, agora ela começa, aí ela tem que jogar ou uma carta da mesma coisa em número diferente Ou do mesmo número, só de cor, só que de cor diferente Não gostei, quando a pessoa joga mais 4, aí você tem que puxar 4, 4, 4 cartas, 1, 2, 3, 4 Aí você fica aqui com as 4 cartas e ela vai escolher a cor E a pessoa vai estar com... É, resuminho, vai, escolhe a cor A cor tu escolhe, oito Lata É o que? Laranja Ah tá, espera Bom, eu joguei essa carta aqui e eu escolho verde Aí, quando eu jogo 9, a cada 9 que eu jogo, ela tem que puxar 2 cartas Então, ela vai ter que puxar 4, porque eu joguei 4, 9 Mas não pode esquecer de bater, senão não vai valer É, ela puxa 4 cartas, aí ela joga Duas cartas O que? 4 Eu joguei 2, 9 Foi? Não é Ué Vai Enfim, ela jogou 3, 9, agora eu vou ter que puxar 6 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí, agora é minha vez de jogar Eu joguei mais 4 e eu escolho verde Ela puxa 4 cartas e joga uma carta verde Ela jogou esse 4 verde agora é minha vez Aí, gente, eu faço isso, ó Eu bloqueio ela, aí volta pra mim Aí eu faço isso aqui E reverte e volta pra mim de novo Aí eu jogo esse 2 E como eu tenho mais um monte de 2 Aí eu jogo esse Jogo esse 2 E jogo esse 2 Entendeu? Vai, agora é a tua vez Eu jogo esse 1 amarelo E agora eu jogo esses 2, 8 que eu tenho aqui Só que tem que deixar o amarelo embaixo Que cor? Esqueci o nome da cor Verde? Laranja? É Laranja? Ah, eu acho que eu não tenho